Olá amigos, hoje eu estou aqui porque muitas pessoas me mandaram mensagens pedindo como trabalhar em pós. Sabe esses pós que são vendidos em casas de umbanda? Pó para o amor, pó para a amarração, pó para a destruição. E assim vai, tem pós para várias finalidades. Muitas vezes a pessoa compra esses pós, mas não sabe direito como trabalhar. Uma vez você comprado, por exemplo, esse aqui, dentro de uma caixinha, esse aqui é o pó da destruição, mas existem diversos tipos de pó. Às vezes você tem um inimigo, ou às vezes você tem uma pessoa que está atrapalhando o seu caminho. Aí você quer trabalhar nesse pó para poder jogar ou na casa, ou no local de trabalho, ou sobre uma mochila, às vezes um colega de trabalho, ou a bolsa, enfim. Você quer utilizar esses pós porque você tem uma finalidade. Não me cabe julgar, mas me cabe mostrar como trabalhar, porque se você pegar o pó simplesmente e sem cruzar esse pó, sem trabalhar em cima dele, ele não vai ter função nenhuma. Ele não vai cumprir a finalidade que você deseja. O pó vem assim, do jeitinho que eu tenho aqui. Você vai acender duas velas, uma preta e uma vermelha. Vai tirar o pó do saquinho, vai colocar sobre um prato, escreva na vela o nome da pessoa que você está direcionando esse pó, com essa função, com essa finalidade. Mas o interessante é que você vai escrever da base para o pavio. Toda vez que você quer secar, destruir, atrapalhar, é da base para o pavio. Quando você quer trazer, aproximar, adoçar, é do pavio para baixo. Eu deixei bem claro isso. Vai comprar um charuto, em casa de um bando de boa qualidade. Vai pegar um copo e vai colocar cachaça. Vai deixar esse charuto aceso sobre o copo do jeito que eu coloquei aqui. Hoje, quem está trabalhando para mim dentro dessa função, é o Exu Ventania. Em Exu Ventania, vai ter a função de ventar contrariamente na vida dessa pessoa. Para atrapalhar, para destruir, para causar algum tipo de dificuldade. Está aqui. Essas velas vão terminar de queimar. Enquanto você acende, acende o charuto, deixa tudo aqui, você vai mentalizar o propósito que você deseja. E vai pedir para ele. Hoje, é Exu Ventania, mas você pode pedir para o Exu Trancatuas, Exu Caveira, Exu Duludo. Pode pedir para o Exu Senhor Quebra Galho. Aí é a entidade de esquerda que você direcionar. Mas o importante é que você fique um pouco ao lado das velas, pedindo, firmando naquilo que você deseja. Aí, você vem e bate um palu e fala, Laroyê, Exu, Exu Emojubá. Firma no que você quer. Laroyê, Exu, Exu Emojubá. Aí você vai mentalizar o que você deseja que aconteça. Depois que as velas terminaram de queimar, você pode trabalhar nesse pó. De que maneira? Eu gosto de trabalhar numa quantidade toda vez que eu desejo, porque às vezes você tem a função, a finalidade, igual a esse, de destruição, no caminho de alguém. É bom você pegar pelo menos uns três pózinhos e já deixar firmado na energia da pessoa. Eu gosto de guardá-lo nesta partinha de barra. Esses daqui já estão firmados, tá? Eu coloquei um aqui no prato só para demonstrar para vocês. Esse aqui eu já cruzei. Eu gosto de guardar nessa partinha. Porque uma vez guardado, toda vez que eu precisar, eu pego esse pó e trabalho na intenção da pessoa. Pode jogar onde a pessoa vai sentar, pode jogar no portão da pessoa, no cabo. Aí é você que vai direcionar. Eu pego duas fitas, aí é o meu jeito de trabalhar, tá? Tem gente que só deixa aqui. Eu não, eu gosto de caprichar nas coisas que eu estou fazendo. Então eu pego duas fitas de renda. Duas fitas preto e vermelho, do jeitinho que tem aqui. Pego e faço laços. Quando vocês pegarem um pó desses, em caso de umbanda, não saia trabalhando no pó sem acender a vela, sem dar o de fumar, sem dar o de beber para a entidade que vai trabalhar. E esses pós têm função muito boas dentro do que a gente deseja. O melhor dia para você fazer isso, que é preparar o pó, é uma sexta-feira, porque sexta-feira é dia também dos Exus, das Fongogiras, ou segunda-feira. Deixa aqui, firma, pede, e depois disso você vai alcançar os resultados que tanto você deseja. É algo forte que funciona, que traz resultados, que você consegue claramente aquilo que você deseja. Está precisando de ajuda? Está passando por alguma situação de adversidade, dificuldade? Espiritualmente, você está percebendo que você está sendo alvo de vibrações e energias negativas? Me procure. Eu posso fazer um trabalho forte dentro do que você precisa e te ajudar a resolver esse problema. Eu sou o Pai Francisco Borges. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2016, na sexta-feira. Eu te ensinei como trabalhar num pó, na função. Pai Francisco, eu tenho dúvidas. Vamos às dúvidas? Pai Francisco, eu vi que o senhor acendeu uma cigarrilha para a Pongogira. De quanto e quanto tempo eu acento essa cigarrilha? Ó, acendeu uma, ela vai queimar. Deixa aqui queimando. Se quiser colocar do lado um píris, não tem problema, deixa aqui. Depois de 5, 7 dias, 10 dias, você vai reforçar, vai trabalhar de novo no pó. Toda vez que você for tirar pó daqui, nessa função, você acende uma cigarrilha. O cruzamento do pó é uma vez só. É uma vez só com as velas, mas como agrado para essa força, se for uma Pongogira, acende uma nova cigarrilha. toda vez que você for mexer nesse pó, acende um novo charuto. O charuto você vai acender, depois ele vai apagar. Então, não precisa ser um novo charuto, pode até ser o mesmo. Mas assim, cigarrilha tem que ser sempre uma nova. As minhas consultas acontecem por telefone, por Skype e pessoalmente. Por telefone, meia hora de consulta, 300 reais. Por Skype, uma hora de consulta, 500 reais. E pessoalmente, uma hora de consulta, 500 reais. Se você quer vir pessoalmente, eu vou te atender com todo carinho, da mesma maneira que eu te atendo por telefone. Pessoalmente é assim. Você vai depositar 100 reais. Eu vou agendar o dia e o horário. Você vai ter o dia e o horário agendado. Esse dia e o horário é seu. E aqui você vai pagar os 400 que estiver faltando. Esses 400 você pode dividir em até 5 vezes no cartão, aqui comigo, na hora. Se não quiser dividir, pode pagar no débito ou pode pagar em dinheiro. Então, eu estou explicando. Eu cobro esse valor de 100 reais antes de você vir, porque esse horário é seu. Para ninguém marcar e deixar de vir. Eu só atendo duas pessoas pessoalmente por dia. Eu não gosto de sobrecarregar a minha energia de consultas pessoais. Mas, por telefone, eu atendo 10 pessoas todos os dias. Então, você que vai escolher. Se quer pessoas pessoalmente, se quer por Skype ou se quer por telefone. Eu sei que dentro da espiritualidade eu posso te ajudar. Eu não estou falando para você que você vai fazer um trabalho hoje e amanhã tudo vai estar mudado. Porque não é assim. Trabalho é coisa séria. Você trabalha firme, faz e dá certo. Mas eu garanto que você vai alcançar o resultado. Eu garanto que eu vou com você até o final. E você vai alcançar resultados. Acabou de sair daqui um senhor que veio de Goiás. A cidade de Goiás, eu não sei qual é, porque eu não perguntei. Você consegue ver para mim qual é a cidade que é essa pessoa? Na ficha? Só um minutinho que vão dar uma olhada para mim. Está vindo de Goiás. É de Goiânia? De Goiânia. Veio para fazer trabalho na linha da prosperidade aqui comigo. Vou mostrar o que eu fiz. Trabalho forte. Vem diante de vários estados, outros países. Então, você que está aí precisando de ajuda, vamos fazer juntos. Se você quiser vir aqui fazer trabalho aqui comigo, como esse senhor veio e fez, pode fazer. Não, pai Francisco, eu estou em outro país. Eu filmo o trabalho e você vai ver. Por Skype, você pode acompanhar eu trabalhando na hora no seu trabalho. ou pode receber no vídeo, se quiser. Eu sou o pai Francisco Borges e agradeço pela atenção e quero deixar mais um recado. Hoje eu sou um homem dos recados aqui. Não faça trabalho sem fazer consulta. E não saia fazendo uma coisa atrás da outra. Porque senão, a energia de proteção da pessoa que você quer atingir, ela vai entender isso como um ataque. Então, ao invés de você trazer a pessoa mais tarde, você pode afastar. Por isso, a importância de você buscar um lugar sério para poder te auxiliar. Aqui eu já trabalho há muitos e muitos anos. Se você ver os meus vídeos, eu tenho vídeos das giras, tenho vídeos do meu centro, eu tenho vídeos dos meus trabalhos. É algo estabelecido. Aqui eu tenho quatro andares de centro. Tem uma casa na praia só para fazer trabalhos. Uma casa na serra só para fazer trabalho. Onde tem uma cachoeira exclusiva só para eles. Na praia, é na beirada do mundo. A casa termina, já é areia para fazer os seus trabalhos. Então, cada lugar é firmado. Cada coisa é firmada. Então, você entende o que é. Eu tenho um lugar, a lega-se do lugar da cachoeira, que é um lugar que corre um rio. Um outro lugar que eu tenho que corre rio. Porque, às vezes, a gente precisa de água da praia. Às vezes, a gente precisa de água de cachoeira. Às vezes, a gente precisa de água de rio. Então, cada um desses lugares estão firmados. Então, quando você procura um lugar assim, você tem base, você tem estrutura. Aqui eu estou e aqui é meu projeto de vida. Então, você vai me procurar hoje e hoje eu estarei aqui. Você vai me procurar daqui a cinco anos e hoje eu estarei aqui. Então, pense nisso. Porque, às vezes, você vai em um lugar, depois você vai procurar a pessoa, a pessoa não te atende, te bloqueia. Não é assim que eu trabalho. A espiritualidade funciona. Mas não adianta você também ficar ansioso, ansiosa, achando que tudo é em dois dias, porque não é. Vamos fazer? Vamos. Vai dar certo. Eu vou te passar um preceito. Preceito é quando você segue aquilo que tem que ser feito. O que você pode, o que você não pode fazer enquanto o trabalho estiver em andamento. Se você está em um lugar, a pessoa está te mandando fazer trabalho, você nem sabe o que o trabalho é, nem sabe se foi feito. A pessoa não te passou nada, o que você podia, o que você não podia fazer. E tem que saber se esses preceitos têm fundamento. Esses dias eu ouvi falar de um preceito onde a pessoa não podia comer açúcar. Estranho, né? E aí, como justificativa, essa pessoa que fez o trabalho, falou, ah, seu trabalho não deu certo porque você comeu pão francês e pão francês vai açúcar na massa. Pelo amor de Deus. Não estou julgando trabalho de ninguém, mas toma cuidado, porque não é assim. aqui você vai ser um preceito com base, com estrutura, e eu vou estar junto com você para te dar força no que você precisa. Quer ajuda? Me procure. Eu não faço mágica, eu faço trabalho espiritual. Trabalho espiritual é diferente de mágica. Mágica é ilusionismo, ilusão. Trabalho é seriedade, cumplicidade e comprometimento. Eu me comprometo com você dentro da sua situação. Que todos os orixás e guias me abençoem. Que todos os nossos mentores me favoreçam. E que a paz esteja em seu coração, alegria em seu rosto e passos largos em seus caminhos. Boa sorte.